Eu tenho ainda guardada Na escola de samba um lindo rosto enxugou Tenho ainda guardada como lembrança Do carnaval que passou, que passou Uma toalha bordada Que na escola de samba um lindo rosto enxugou É a toalha da saudade Pra minha infelicidade não me vai ornamentar E pra não sofrer desilusão Nem causar decepção Eu vou sambar Tenho ainda guardada como lembrança Do carnaval que passou, que passou Uma toalha bordada E na escola de samba um lindo rosto enxugou Tenho ainda guardada como lembrança Do carnaval que passou, que passou Uma toalha bordada Que na escola de samba um lindo rosto enxugou É a toalha da saudade Pra minha infelicidade não me vai ornamentar E pra não sofrer desilusão Nem causar decepção Eu vou sambar Tenho ainda guardada como lembrança Do carnaval que passou, que passou Uma toalha bordada Que na escola de samba um lindo rosto enxugou É a toalha da saudade É a toalha da saudade Nem causar decepção Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Sampão Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Sambar